Na Europa ficaram os pais, seis irmãos e um amor. Herman Bruno Otto Blumenau era noivo quando se mudou sozinho para o Brasil em 1850. O sonho de ser bem-sucedido na América adiaria o casamento. Até que o jovem colonizador recebeu uma carta da amada em que ela dizia que não iria mais esperar. Era o fim do noivado. Herman só foi se casar aos 48 anos de idade com outra mulher, Bertha Hepsold, durante uma viagem à Alemanha. Ela era filha de um relogioeiro abastado, produzia fábrica de relógio. Evidentemente, agora eu estou imaginando a Bertha. Que ela imaginava que ele seria um proprietário, um grande latifundiário. Eu vou entrar nessa. E na realidade, quando ela chega, imagino que ela tenha perguntado onde é que está a cidade, onde é que está essa grande colônia. Então, intimamente, ela deve ter sofrido bastante. Em poucos documentos se encontra alguma coisa relacionada à família. A preocupação central dele era a colônia e a evolução. Sei que eu li em um dos livros que ele dizia o seguinte, ele disse o seguinte, que ele amava a colônia como a uma filha. Ele era o último filho de uma família de sete irmãos. O pai extremamente rigoroso. Ele não tinha um bom relacionamento com o pai. E a mãe, muito ao contrário, era de uma amorosidade, de um sentimento, até, eu diria, um pouco dependente. A grande paixão dele eram as rosas. Mas, mesmo assim, ele cuidou muito de trazer para Blumenau espécies de árvores, tanto de ornamentação como frutíferas. A casa achava-se longe da estrada num jardim. E neste, o nosso pai procurava descanso do trabalho e da fadiga do dia. Este jardim era o hobby do nosso pai. Ainda me lembro com que alegria, todo domingo de manhã, ele cortava as flores que depois minha mãe arranjava em lindos ramalhetes. Química, física, botânica, isso tudo fez parte da vida dele. Ele era uma pessoa muito culta. Então, ele sempre foi apaixonado pela natureza. Talvez por isso, também por essa ligação, ele tenha se aproximado do Fritz Miller ainda lá na Alemanha. Já que os dois tinham interesses em comum. Os dois homens, tanto Hermann Blumenau quanto Fritz, serem altamente instruídos. O que era um fato incomum para a época. As pessoas mal a pena sabiam ler e escrever. E aí vem dois altamente instruídos que conseguem fazer com que aqui também se tenha desde o começo a ideia da instrução, da pesquisa e da difusão dessas pesquisas. E a ciência do mundo todo só teve a ganhar dali para a frente. As atividades de lazer, entretenimento e cultura também eram uma preocupação dele. Na frente, praticamente da casa dele, foi construído o primeiro teatro da cidade. O lote onde hoje é o principal clube social da cidade. A Cádia foi o primeiro clube de atiradores do estado de Santa Catarina. E também incentivava as pessoas para que, quando coubesse dentro da mala, que trouxessem partituras, instrumentos musicais, textos para leitura e interpretação para o teatro. Ele era um sonhador, mas acima de tudo ele lutou muito para tornar realidade aquele projeto. Essa ideia do Blumenau sonhador, inclusive o Capanema, que era um amigo dele, que também trocavam cartas, chamava a atenção dele. Deixa de ser um sonhador. E um exemplo típico disso é um medalhão ilustrado, feito por Bernardo Schaedemant, que era um exímio desenhista, dono de uma litografia, que imaginou o doutor Blumenau em cima de uma grande pirâmide, de braços abertos, com uma coroa. E, à medida que os degraus iam descendo, ele colocava, jocosamente, certas palavras, que os ratos estão comendo alguma coisa. Ele criticava e, ao mesmo tempo, satirizava o fundador, o Herma Blumenau. Eu consigo me imaginar conversando com ele. Eu consigo me imaginar ele atuando, planejando, orientando os colonos dele, emprestando dinheiro e pensando, será que eu vou reaver esse dinheiro? Ele fala muito disso nas cartas do dinheiro que ele emprestava, com o compromisso de voltar, mas que não voltava mais. Assim como outras cartas revelam que ele reclamava sempre da saúde dele, de ser surdo do ouvido, de ter problemas respiratórios, de ter sérios outros problemas de saúde. Recentemente, então, eu fiz a viagem do meu sonho. Já tinha conhecido a Alemanha, mas eu queria ir como a historiadora. Reencontrar o Blumenau espiritualmente. Deixa eu me dar um tempo. Me dá um tempo. E lá, eu tive a oportunidade e a grande surpresa de me deparar com o testamento do doutor Blumenau. Para nós, que trabalhamos com a documentação, é de vital importância esse documento, justamente porque existe tanto mito, tanta lenda em relação ao Herma, que ele foi rico para lá, que ele vivia abastadamente. E na realidade, não foi assim. Tem aspectos da história de Blumenau que foram abordados de forma superficial. E hoje, com o acesso que nós temos via internet, que facilitou bastante, grande parte já está digitalizado, que poderia ser trazido ao público. Que merece ser estudado um pouco mais a fundo, destacado. Isso, temos muito trabalho pelos próximos anos. Tudo trabalho muito minucioso. E a gente observa que é uma coisa muito do espírito ainda nosso, de quem mora na região, não só de Blumenau, mas do vale como um todo, do sentimento do pertencimento. É uma imensa satisfação poder atuar como voluntário nesse trabalho e fazer com que muitos assuntos cheguem ao conhecimento da população. É uma satisfação de, por exemplo, recuperar, ajudar a resgatar a história do Blumenau. Eu estou há tantos anos trabalhando com o Herma, que me parece que ele é um parente meu. Eu faço parte do Herma. Ele já se incorporou a mim. Pensar no Herma é, para mim, uma gratidão pelo feito que ele realizou juntamente com todos os imigrantes, porque não tem somente coisas boas. Então ele se dedicou por completo ao sucesso da colônia. Esse era o projeto de vida dele. Mas, quando não deu certo pela comunicação, o acesso que ele tinha com o governo imperial, com Dom Pedro II, ele teve essa receptividade, felizmente, e o governo se dispôs, então, a bancar. Tanto que em 1860 também o império assumiu a colônia aqui, de modo que não faltasse mais tanto dinheiro, e Hermann Blumenau, então, continuou como o diretor da colônia. Em 1880, Blumenau foi elevado à categoria de município. Aí, então, ele já não precisava ser o diretor, não podia ser o diretor da colônia. E naquele ano, houve uma enchente, assim, desastrosa, em Blumenau, maior do que essas outras que nós tivemos em 1883 e 1884. E aí, ele resolveu ficar para ajudar na reconstrução da colônia. Ele ficou mais três anos. Quando ele vai embora, o amor dele pela terra, pela colônia, a minha colônia, como ele dizia, era como uma filha. E ele, então, na despedida que ele faz o imperador, se percebe nitidamente essa sua vontade de ficar, mas os ditames do destino, a família que já tinha ido, né, me reservam um outro futuro, que seria viver na Alemanha. Particularmente, eu me emocionei quando pude pegar na mão a carta de despedida, que foi escrita a bordo já no navio, quando ele se dirige pessoalmente ao imperador, contando a história, né, que ele agradecia muito a oportunidade. Retiro-me profundamente como ouvido desta minha bela pátria adotiva, em que passei os dias mais felizes, como também os mais tristes da minha vida. Teria desejado deixar um dia minhas cinzas no torrão em que derramei muito suor, mas tenho a reservar-me aos ditames do destino. Teria desejado deixar um dia.